Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte está montando um esquema para vacinar toda a população adulta até sábado. Eu converso agora ao vivo com a repórter Larissa Pimenta. Larissa, boa noite para você. Contagem vai fazer uma vacinação 24 horas, inclusive durante a noite. Boa noite para você, Carol. Olha, exatamente isso, viu? Mas antes de falar dessa virada da vacinação, vamos então atualizar o cronograma de imunização em contagem. Amanhã se vacinam as pessoas de 23 e 22 anos. Na sexta será a vez dos jovens de 21. No sábado, momento de vacinar pessoas de 20, 19 e 18. O horário normal de vacinação dos postos fixos de contagem é de 8 da manhã até as 3 da tarde. Mas de sexta para sábado vai estar disponível aos cidadãos de contagem a unidade da virada que a gente acabou de falar, essas 24 horas de imunização, que vai vacinar de 4 da tarde até 7 da noite, né? As pessoas entre os 18 e 20 anos. O endereço da unidade vai ser divulgado em breve e vai poder ser consultado no site contagem.mg.gov.br. Volto com você aí no estúdio, Carol. Obrigada, Larissa, pelas informações. Vamos ver agora como está a...